Essa é estranha, viu? Seu pai faz um monte de coisa errada, mas uma coisa que ele nunca fez. Ele se confundiu no trabalho. Ele se confundiu com o que, mãe? Parece que ele reservou a suíte de lua de mel no nome dele. Foi a recepcionista nova do hotel que ligou falando. Só pode ser isso. Será? Claro que Renê é o tonto. O que vocês estão falando aí? Nada. Diz que prometeu pra ele que não ia falar, né, Júlio? Prometeu que não ia falar o quê? Pode ir abrindo o biquinho, tá bom? Não tem que esconder nada de mãe, não. Tá? Pode falar que eu tô mandando. Vai, eu me responsabilizo. É que o papai falou que ia te fazer uma surpresa pra você perdoar ele. Só pode ser isso. Ele vai te levar nessa tal suíte de lua de mel. Será? Pra que ele iria alugar uma suíte, mãe? Até que eu perdoava o Gustavo se ele fizesse isso. Poxa, melhor suíte do hotel do Vivi. Ei, imagina. Meu Deus, será que o Gustavo tomou jeito? É, mas eu só acredito vendo, viu? Mas quer uma ótima ideia? Isso é. Oi. Oi, tudo bem? Tudo bom? Não tô entendendo. O seu Cássio disse que você ainda não tinha voltado a Vitória. Ah, pois é. Acabei de chegar. Nem passei em casa ainda. É que o táxi veio pela praia. Aí eu vi o Cássio jogando futebol e aí eu tive uma ideia, sabe? Assim, me deu a vontade de fazer uma surpresa pra ele. Aí eu queria saber se aquele seu oferecimento ainda tá de pé. Me ensinar a fazer uma comidinha. Quando você quiser. Hoje. Você pode hoje? Você me diz o que é que precisa. Eu vou até o supermercado, compro tudo o que precisar. E venho e faço eu mesma um jantar pro Cássio. Com sobremesa e tudo. Lúcia, você é demais, Lúcia. Isso mesmo. Mostra, mostra pra ele que você é capaz. Calma que a ideia não é essa. A ideia é fazer uma surpresa pra ele. Assim, tipo um presente pro Cássio. Só que eu mesma tenho que fazer o jantar. Eu não vou querer trapacear, tá? Tchau, tchau. Tem que ir lá, né? Lá fora. Kenor? Pra me convidar a entrar? Oi, estou incomodado. Ih, o carro é aquele ali, ó. Vai, vai, apaga com o vandeiro. Vai, 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 vai. Paula? Oi, Tatiana. Eu estive aí mais cedo. Sobre a ONG, os franceses. Claro, claro que eu me lembro, Tatiana. O orçamento ficou pronto? Tá aqui, olha. Tá na minha mão. É que eu tô aí pertinho. Eu não tô conseguindo encontrar a vaga. Será que se eu der uma buzinadinha, dá pra alguém sair e me entregar o orçamento? Não, eu mesmo levo. A gente não tem mensageiro. Mas tá calmo aqui, não tem problema. Obrigada, tá? Até já. Vai, Robson, não se adianta. Vai. Passa o carro desse bacana que eu quero chegar lá antes dele na casa da outra. Porque eu não gosto de estar por perto com a hora que o barraco arriar. Mas não vacila agora, hein? Socorro! Socorro! Oi, tudo bem? Olha aqui. Eu tenho um jeitinho de incluir as refeições também, tá? Mas é coisa simples, albergue, né? Ah, tá ótimo. Deixa eu ver. Café da manhã, almoço. Muito bom, muito bom. Bom, eu vou incluir, né? Eu te falei, eles querem três propostas, né? Isso aí, pra escolher, né? É, isso aí. Tudo bem. Bom, então é isso. Então eu te mando a resposta, ok? Obrigada, hein? Tchau. Para, Robson. Você não estava em São Paulo? O que você está fazendo aqui com a Thaís? O que você está fazendo aqui com a Thaís? O que você está fazendo aqui com a Thaís?